Bom galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like porque é muito importante mesmo Então galerinha meu, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e também ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade, beleza? Então meu, se você quer também um modpack novo aí com os rasengas, olha esses rasengas que louco mano Eu sei o que vocês querem, então meu, vamos arrebentar o botão de gostei que se tiver bastante like eu solto pra vocês, pode ser? Então deixa o like, se inscreve no canal e também ativa o sininho, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo de rasengas! Tá, agora que eu aprendi como fazer esse rasengas, eu preciso testar isso em alguém né, eu não testei em ninguém Nossa, eu não sei onde ele tá né, mas eu preciso perguntar isso pro tio Sasuke É, eu acho que eu vou pedir pra ele, pra eu testar esses rasengas nele, é isso mesmo que eu vou fazer Ah não, ele não tá no banheiro, eu tô sentindo que não tinha a cara dele aqui dentro Calma, cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ah, que que é isso? Sai daqui Boruto! Você tava no banheiro? Sai daqui Boruto! Ah, tio Sasuke Boruto! Tá meio sujinho, tá meio sujinho ali tio Sasuke? Boruto, é meu banheiro, sai daqui Ah, qual que você tava sentado? Não importa, não é esse lugar pra entrar aqui, sai Ah, não era esse que você não se importou? Deixa eu ver Também não era esse? Ah, então era esse! Por que você tá tão irritado só por causa de um banheiro? Porque é o meu banheiro, não o seu banheiro Ah é, olha o que eu vou fazer com o seu banheiro Ah, Hokage fazendo isso, parabéns Hokage Né, mas ninguém pode provar que eu fiz isso? Não? Não! Ao menos uma câmera que eu estarei pequena aqui em cima Você instalou uma câmera no seu banheiro? Sim, porque eu ouvi que tinha gente entrando no meu banheiro e usando minhas coisas sem permissão minha Ah, beleza, o cara instalou uma câmera no banheiro Eu não sei quem que é mais... Idiota! Boruto! Então você anda filmando as pessoas fazendo cocô, tio Sasuke? Não, é isso! É pra pegar o Instagram Você anda filmando... Boruto, eu não sou sem vergonha desse jeito que nem você Ai, meu Deus do céu Minha família é o Zumaque Tá, fala o que você quer Eu preciso te pedir um grande favor O que? Bom, ontem você me ajudou a fazer os Sazengas e tudo mais Você lembra, né? Óbvio Uhum Então, eu não testei eles e ninguém, né? E tipo assim, eu não achei o Saruto Não achei ninguém pra me testar esses Sazengas Ah, o que? Tô entendendo isso Você sabe de alguma coisa do Saruto? Não, tô entendendo o que você tá falando É, então, alguém, sabe? Tem uma defesa perfeita Eu poderia, sei lá Sei lá, tipo, testar o Sazenga em você Hum... Hum, hum, hum Vai, tio Sasuke Tá bom, eu vou fazer isso Mas eu tenho que ativar minhas defesas, tá? Eu já tô, na verdade, ativado Então, você vai me ajudar Uhum Tá bom, então Então, vamos lá embaixo Vamos lá embaixo Vou testar O que é esse Rinegan aqui, tio Sasuke? O que? Esse Rinegan meio rosinha aqui Não, não é nada, não O que que você tá escondendo de mim? Nada Por que? Não, vou te perguntar porque eu tinha aquela coisa preta ontem pra te ajudar Vai, vem É, eu não tô entendendo essas coisas que você tem O que que você tá fazendo? Vem logo Vamos lá pra aquele lugar de treinamento Vamos lá Pra onde? Lá, de onde a gente treina Lá na frente? Lógico Boruto, você quer testar o seu Sazenga na minha casa? É lógico Não, não Ouse fazer isso, Boruto Não ouse Ai meu Deus, você tá muito chato ultimamente, viu tio Sasuke? Chato? Eu chato Chato, chato, chato É que você tá ficando criança que nem antes Ah, criança, beleza O cara tá me chamando de criança agora Não, não Você é o que? É um adulto? Ah, só porque você é o Hokage quer dizer que você é o melhor Claro Ai meu Deus do céu Eu sou o Hokage das sombras Ah, Hokage das sombras Nem existe isso Não, né? Não mesmo Ai meu Deus, tá, Boruto Vem cá, eu tô quase chegando lá Eu tô aqui já Ah, você quer ir lá onde nós fez ontem o negócio? É, lógico Ai, tá bom Vai, vamos lá então Meu Deus do céu Tá, tamo aqui Vamos testar então? Tá, Boruto Vamos lá então O negócio é o seguinte Ah Vai, testa em mim Tá, o primeiro que eu vou testar é meio que o Rasenga de gelo Será que você aguenta isso? O de gelo? É, será que você aguenta? Será que o Rasenga de gelo faz alguma coisa específica? Será? Não, mas calma Nossa, você tá ficando mais forte cada vez, tá? Mas tudo bem Vamos lá Tem um tempo Preparado? Tô Rasenga de gelo Eu consigo Eu consigo meio que prender ele num gelo com esse Rasenga É um gelo muito duro Tá difícil aí de Sasuke? E tira daqui Dispersão Olha Então quer dizer que esse Rasenga de gelo ele meio que prende as pessoas? Então para com isso, senhor Boruto Tá bom Agora é a vez do Rasenga da natureza Será que você aguenta? Hum? Rasenga da natureza? É O que que faz o Rasenga da natureza? Ah, não sei né? Vamos testar Tá, ok Posso ir? Aham Vamos lá Não Eu consigo Eu sinto que eu consigo Shidori Você desaprendeu a fazer o Shidori Não, não, não Tem alguma coisa errada Pera O que? O da natureza É Tá vendo no meio dele? O que que tem? Ele embaralha o chakra Ele faz o chakra ficar maluco Então tipo assim As pessoas O chakra da pessoa meio que fica tipo Desorganizado, digamos assim É Praticamente eu acho que eu devo estar tentando fazer outro elemento enquanto isso Shidori E como? Shidori Será que depois de um tempo ele volta ao normal? Eu não sei Eu não sei Eu não sei Nossa Tio Sasuke e o Rasenga aqui é um dos mais fortes então Shidori Agora ele volta Então ele tem meio que um limite de tempo né Pra pessoa voltar ao normal Isso é bom Porque nesse limite de tempo Eu posso meio que acabar com o inimigo Com esse tempinho Sim, sim, sim Isso mesmo Vamos fazer o seguinte Eu vou tentar uma coisa aqui então Antes disso Pra ver se você consegue mesmo se livrar das coisas O que? Tá, pera aí Ai Droga O que que você tá fazendo? Eu não tô fazendo nada Ai O que que é isso? Eu não tô fazendo nada Ah Droga Eu acho que ainda não voltou 100% não Tio Sasuke Acho que o chakra tá embaralhado É, eu tentei fazer isso com você E foi em mim Meu Deus Então esse Rasenga aqui Ele é muito forte Eu meio que consegui confundir o chakra do meu inimigo Agora sim, vamos ver O que que você fez? Isso aqui é uma água com uma pressão super forte Eu tô vendo que eu não consigo sair dela Tão fácil Sim Você tem que Vai, tenta embaralhar esse Jutsu Mas eu não consigo Se eu não tiver um alvo Eu tenho que acertar em você Pera, vamos ver O que? Realmente, realmente Esse Rasenga parece que embaralha então O chakra da pessoa Isso vai ser muito bom Ele me lembra uma técnica de ninja médico isso? Sério? Será que tem proveniências de cura também esse Rasenga? Será? Não sei É, tem coisas que a gente não conhece ainda Tá, vamos testar o outro Rasenga Tá, agora eu vou O Rasenga meio que o Dark Pode ser? Rasenga da escuridão? É, vamos ver se o cego entra ele Tá, calma, calma A gente tem que fazer o seguinte A gente tem que ir com calma com esse Rasenga aí, tá? É, mas a sua chakra tá bem já pra aguentar Ah, como tá a sua chakra? Pois, você sabe, né? Que esses Rasenga black Escuro Pode acabar sendo meio que mal, né? Sério? Sim, mas relaxa Isso pode ser usado contra o inimigo Tá Tá, posso testar então? Pode Vamos lá Rasenga! 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 O que? O que aconteceu com você? Tio Sasuke? Oi Tudo bem? Tudo, senhor O que aconteceu com você? Qual é a próxima ordem? Como assim próxima ordem? Senhor? Como assim próxima ordem, Tio Sasuke? Tá ficando doido? O que você manda a próxima ordem? Eu mando você voltar ao normal! O que? Como assim? O que aconteceu? Não sei, você ficou meio maluco me chamando de senhor Você me chamando de senhor Um UTIHA me chamando de senhor Como assim? Eu não lembro de nada Pera Quer dizer que esse Rasenga ele meio que... Não Não, 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 não Isso é muita coisa Esse Rasenga consegue então meio que possuir, digamos assim, o outro inimigo? É como se fosse um Rasenga meio que psíquico, meio que... Sei lá, alguma coisa do tipo, que confunde a mente da pessoa e consegue controlar, dar ordens Meu Deus Meio que que nem a escuridão faz Meu Deus, isso é muita coisa Agora vamos testar o mais forte O elemental Não, 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 não Isso não, pelo amor de Deus Tu quer me matar agora? Por quê? Porque isso aí tem todos os elementos de uma vez Você não vai deixar deixar o elemental em você? Não, 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 não Eu vou usar a técnica com a mãe Pode tentar vir atacar eu Eu não vou deixar tu encostar em mim, não Eu não vou te falar como quebra a defesa Pera, pera, pera Você tá com medo do Rasenga elemental te machucar? Você, tio Sasuke? Sim Então quer dizer que esse Rasenga, ele pode ser mortal, então Muito Então acho melhor eu não testar em você realmente Tá, isso foi bom, tio Sasuke Pera aí, rapidão Deixa eu ver só uma coisa Fica aí rapidinho, Boruto Vai pensando nas coisas O que que você vai fazer? Fica aí, Boruto Ai, meu Deus O tio Sasuke é meio louco O que que ele vai fazer agora? No meio do treinamento? Boruto, fica aí rapidinho Tá bom, tá bom, senhor Sasuke, o Tira O que que ele tá fazendo? Eu tô vendo aqui um lugar de boa que você pode treinar Ah, meu Deus do céu Você vai poder usar seu poder calmamente Às vezes eu acho que eu sou louco Achei Posso ir? Ah, pode, pode vir aqui, 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 tá legal Aonde? Deixa eu ver se eu encontro o seu chakra Ah, tá, já achei, tá, aonde? Vamos fazer o seguinte, ó Você vai tentar atacar esse Rasenga Daqui até... Até onde você conseguir? Não, na verdade, do outro lado, né? Senão você vai atingir a vila Tá, tudo bem Você quer que eu jogue ele meio que no ar? Bata com ele no ar? Não, na verdade você vai tentar atingir essa floresta aqui Tá vendo? Essa aqui que o Rago aqui criou? Será que eu consigo? Vai, vamos fazer o seguinte, vai Tá, com tudo então, vai Não, não, vem aqui, ó, onde eu tô aqui, ó Ah, eu não posso nem bater, destruir tudo, tá bom Bate em direção de lá Tá, tudo bem, pode ir? Pode, vai 3, 2, 1 e... Ah, Rasenga O quê? O quê? O que você fez? Aham O que é isso? Ah, 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 ah Meu Deus Cuidado, cuidado Boruto, para com esse chakra Desativa Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, pronto É sério que pegou daqui até ali Um simples Rasenga? E se não fosse mais longe, né? Meu Deus do céu Ainda bem que você não deixou fazer isso em você, tio Sasuke E lembre-se que essa aqui é uma madeira criada por quem? A Goki A Goki Então realmente eu tô ficando muito forte Será que eu já... Não, não, acho que ainda não Será que eu já superei o meu pai? Já Isso eu tenho certeza Eu já ia falar isso pra você Que você finalmente conseguiu superar o Naruto Será? Sim Eu tô mais forte que o meu pai Isso não é possível Meu pai é um grande ninja Sim Meu Deus Tá Agora eu queria te pedir uma pergunta, tio Sasuke O quê? Onde que tá meu filho? Bom Ele foi num lugar lá Mas eu deixei um clone com ele Ele foi num lugar? É, eu fui lá o meu clone Só que eu não sei onde ele tá agora, meu clone Que lugar? Bom Ele disse que... Eu não sei, eu não sei Eu não tô com o meu clone Você sabe que você pode se conectar com ele, né? Ah, você não consegue trocar de lugar com o clone, né? Ah, é porque... É, então E eu consigo Ai, meu Deus, Boruto Para com isso, Boruto Essa sua arrogância não vai te levar em nenhum lugar Ai, eu tô brincando com você, tio Sasuke Ai, meu Deus do céu Eu vou investigar mais algumas coisas com aquela organização, cara E já volto Tá bom Eu não sei o que eu vou fazer agora Acho que eu vou ir trabalhar mesmo Não tem muito o que eu fazer agora, mas... Faz muito tempo que eu não sinto o tchakara do Saruto aqui na vila Será que tá tudo bem com ele? Não! O quê? Por como assim não? Não vai atrás O que que você tá escondendo de mim? Nada Fala agora! Boruto, para com perguntas e vai trabalhar Tá na hora já Alguma coisa você tá escondendo de mim Eu tô ficando irritado com isso Mas tá, tudo bem Esse Rasenga Elemental, ele é muito forte Ele conseguiu devastar uma floresta do Hagoki Meu Deus do céu